Oi, crianças do maternal! Como vocês estão, meus amores? A tia Mayara está morrendo de saudade de vocês. Hoje a gente vai fazer a atividade da florzinha. Olha, a atividade da florzinha, não é mesmo? Aqui está escrito para a gente usar os dedinhos para pintar a florzinha. Então, vamos fazer isso? Com a ajuda da mãe, nós vamos usar a tinta que veio no nosso saquinho. A tia Mayara está usando a tinta vermelha. Nós vamos usar os dedinhos para carimbar na tinta vermelha e carimbar dentro da pétala. Olha só, pintando as pétalas das flores. No miolinho da flor, a gente pode usar um giz amarelo. Olha só que interessante! Essa atividade vai ficar muito bonita. E mexer com tinta é uma delícia, não é mesmo? Vocês adoram! Então, façam em casa, hein? Um beijo para vocês, meus amores. Até o próximo vídeo! Gente, o que é um pouco mais bonito foi schöpada! E aí Ótimo!